Boa tarde, pessoal. Sou o Nelson Uliana, trabalho no Senha Segura e estou com a difícil missão de fechar esse evento tão legal que é o Security Conference. Espero que vocês tenham tido bons conteúdos e vou falar sobre um conteúdo que a gente aqui no Senha Segura gosta bastante, que são as credenciais de autoprivilégio. No ano passado, tenho certeza que muitos palestrantes abordaram, tivemos um ano difícil, desafiador e em especial para nós que trabalhamos com segurança da informação. Senha Segura ajudou muitos clientes e a gente vem dividir algumas experiências aqui com vocês. Então, veja só, vamos entender qual que é a evolução da credencial de autoprivilégio, qual que é a evolução do PAN, que é o Privileged Access Management, porque de certa forma o mercado já foi evangelizado, como alguns gostam de dizer, mas a gente acha que ainda tem bastante ação para ser tomada. Então, vou dividir alguns dados com vocês, vou tentar sair em breve para que a gente possa sair, acabar esse evento com muita força, muita energia e mais seguros. Então, a gente sempre fala dos ataques, que eles buscam a credencial de autoprivilégio, não tem jeito. A gente tem um dado da Forbes aqui, por exemplo, de 2019, que 74% das brechas de dados, elas foram feitas com um abuso de credencial privilegiada, é muita coisa. Quando a gente pensa nisso, tem uma anatomia no cyber ataque. Eu não sou especialista em cyber ataque, mas é bem comum, acho que todos conhecem, né? A gente tem procurar as credenciais comuns, acessar o perímetro, buscar as credenciais de autoprivilégio através do escalation e aí sim chegar numa, no que a gente chama de valuable data, né? Numa informação que tenha valor. E como isso mudou o ano passado em relação ao COVID, né? A gente chegou, assim, temos então um ponto, que são as credenciais de autoprivilégio, que todos conhecem. Temos a exploração dessa credencial, seja via engenharia social, seja via outro tipo de ataque, para que você consiga chegar numa informação valiosa a partir disso. E aí a gente tem uma mudança de paradigma, que é todo mundo trabalhando de casa. A gente tem um dado aqui, que foi dividido o ano passado no evento da Price em Hong Kong, tá? No Hackaday. O número de ataques Brutiforce RDP, para buscar a credencial de autoprivilégio, cresceu cinco vezes, tá? A gente tem um material bem legal aqui mostrando isso, um gráfico que ele mostra a quantidade. Quem quiser aqui, depois do evento, pode me contatar, eu posso mandar os materiais, pode pedir para o pessoal do evento. São dados bem interessantes. E aí o que mudou nessa dinâmica, né? Então, é, mais ataque Brutiforce. Mas é só isso? Não. Porque antes, quando a gente falava do PAN, do PAN tradicional, a gente estava falando que, ó, ah, eu tenho um administrador de rede, que em algum momento precisa acessar uma credencial de autoprivilégio. Então, beleza, eu guardo essa credencial, um dia ele vai fazer um proxy, um dia ele vai sacar uma senha que vai ser rotacionada, e estou protegido. Sim, isso é verdade também. Só que agora, a gente está com acessos que são máquinas para máquinas, né? Então, isso mudou. E aí, como que a gente está olhando o futuro da credencial de autoprivilégio? A gente está olhando ela com o DevSecOps. Então, guardar as credenciais que estão nas clouds, criar um pipeline de secrets, né? A gente não fala mais em credencial, a gente fala em secrets, criar esse pipeline, rotacionar aplicações, rotacionar as clouds, e é por isso que a gente entende que o PAN ainda vai andar, tá? Quando a gente pega os dados de usos de casos, quantidade de casos de uso de PAN, as empresas hoje, mesmo as que já compraram, tem só 40% dos casos de uso possíveis feitos no deploy. Em 2022, vão chegar a 70%. Então, tem bastante coisa para andar, em especial com a chegada do DevSecOps, que eu convido todos a conhecer. Meu tempo está estourando aqui, acho que todos também já tiveram um dia grande de trabalho. Desejo um bom trabalho a todos, um bom ano, e espero ver vocês numa oportunidade breve. Forte abraço a todos. São os desejos aí do Ser Segura de um ótimo ano aí para a gente.